Os policiais federais estavam em diligência quando a caminhonete em que estavam caiu de uma ponte no quilômetro 160 na rodovia transamazônica, trecho que corta o município de Uruará. Segundo informações da polícia militar, dois policiais conseguiram sair da viatura e foram encaminhados ao hospital de Uruará. O outro policial ficou preso nas ferragens da caminhonete que afundou no rio. De acordo com a Polícia Federal de Altamira, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar mergulho e retirar o corpo, já que o veículo ficou submerso. Um helicóptero também foi solicitado para transferir os feridos para uma unidade de alta complexidade, já que um dos agentes teria quebrado o FEMO. Nossa viatura deslocou para lá com duas equipes, uma equipe de salvamento e uma equipe de mergulho para efetuar a busca nos locais. A nossa equipe chegará no local, avaliará a cena e vai verificar se poderá efetuar a busca pelo período agora, porque a gente não faz buscas pela parte da noite, a gente só faz buscas pelo período da manhã devido à baixa luminosidade. O trecho onde o acidente aconteceu é considerado crítico pelos condutores. Não há pavimentação e a ponte não oferece nenhuma proteção lateral. Outros acidentes já foram registrados nesse trecho da rodovia transamazônica. Em fevereiro desse ano, um motorista ficou ferido depois que perdeu o controle do carro e caiu no rio. Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que mantém rotineiramente obras de conservação e sinalização dos trechos.